Música Rapaz, tem uns caras afogados aqui roubando minha Hã Arde de que que cês tá pegando minha aí? Pô, as coisas não é assim não, cara Tem custo aí, bai Não paga, não paga Não, 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 faz favor aí É que a minha esposa tá grávida E na etapa querendo fazer um curalzinho Não, não, negativo Perdão, doutor Não, de boa, mas É de minhas essa roça Pô, faz favor, põe ali até Esse míssel cês põe ali atrás Esse míssel cês põe ali atrás Não, 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 não é assim as coisas não, cara Não, mas Não, não, não Não, não, não Faz favor, põe ali atrás aí As coisas não é assim não Não, isso aí tem dono, rapaz Isso aí dá um gasto, rapaz Pai, produzir isso aí não é fácil não Não, mas não é assim não Não, cara Não é assim não Não, de boa, de boa Mas depois não vem roubar mais, tá? Vou pegar o tanto que quiser Arroça na minha mesmo Tchau, obrigado Tchau, obrigado Moleque dois Uh, eu adoro Eu adoro Uitra Me 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 Tchau, tchau.